Fala, tchutchucos e tchutchucas! Parece Tchutchuco aqui com mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Espero que você esteja gostando dessas histórias aí do Parece Tchutchuco. Hoje eu quero contar uma história que foi atribuída a Paulo Freire. Olha só, os professores aí vão até se arrepiar agora, que bacana, né, gente? É sobre os saberes da vida. O que é importante a gente saber, o que não é importante a gente saber. Então essa história é o seguinte. Em um largo rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para outro. Numa dessas viagens, ele estava levando um advogado e uma professora. Certo momento da viagem, o advogado querendo puxar assunto pergunta Ô barqueiro, você entende de leis? O barqueiro diz, não, não entendo nada de leis. Aí o advogado fala, ah, que pena, você perdeu metade da sua vida. Eu tô rindo porque eu já sei o final da história, né? Aí a professora, né, entra na história, na conversa e fala assim Barqueiro, você sabe ler e escrever? O barqueiro fala, não sei também. Aí a professora fala, ah, tadinho, você perdeu metade da sua vida. Aí, rapaz, naquele momento veio uma onda tão grande, tão forte e virou o barco deles. Nesse momento o barqueiro falou assim, vocês sabem nadar? A professora e o advogado falaram assim, não, nós não sabemos. Aí o barqueiro ficou com dó, coitadinhos. Vocês perderam a vida toda de vocês. Ha, ha! Ou seja, não existe saber maior ou saber menor. Existem saberes diferentes. E nós devemos aprender com isso e respeitar todos os saberes e aprender com outros saberes também. Não é legal, gente, essa história? Então, porque você vai desmerecer, ah, você perdeu a vida, metade da sua vida porque você não sabe ler, escrever, ou não sabe sobre leis, ou não sabe sobre isso, ou não sabe sobre aquilo. Então, isso, às vezes, não é o mais importante. O mais importante naquele momento era saber nadar. Então, essa foi a mensagem aí de hoje do palestra do truco para que você reflita. E, ó, não se esqueça, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e sempre teremos vídeos aqui e você já vai ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo. E muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Um forte abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz e até já no próximo vídeo. E eu preciso saber o que eu sei e respeitar os outros saberes e sabores da vida. Que filosófico. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho